Não consegue aprender matemática para o concurso do MP São Paulo, para o cargo de auxiliar de promotoria? Então, esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar seus sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, tá aqui ó, trago pra vocês uma super dica de tabelas e gráficos para o concurso do MP São Paulo. Repete aí na sua casa, pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Pessoal, antes de começarmos aí a nossa dica MPP, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Por que, tio Marcão? Sempre, ó, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo pra você. É só você clicar aí no famoso sininho. Beleza? Sem mais delongas, pessoal, vamos dar início à nossa dica MPP. Saindo aqui da telinha, agora vamos lá, pessoal, simbora pra nossa dica MPP. Tá aqui as minhas redes sociais, troco likes e sigo de volta. E aqui a nossa questão de tabelas e gráficos. Vamos lá. Começando aqui a brincadeira, pessoal, caneta e papel na mão. O gráfico de setores representa, em porcentagem, o comportamento de algumas empresas brasileiras que foram analisadas em relação ao uso da água, das quais algumas consideraram a água essencial e importante para a produtividade. Aí vamos lá. Aí tem uma tabelinha aqui. Setor 1 representa 4% das empresas. Fizeram mudanças radicais para gastar menos. Setor 2 representa 30%. Realizaram pequenas alterações na empresa. Setor 3 representa 62% das empresas. Não fizeram alterações e nenhuma ação preventiva para reduzir o consumo de água. E setor 4 representa 4% das empresas. Não responderam. Beleza. Vamos à pergunta da questão. Se do total das empresas analisadas, preste atenção agora, apenas 6% fizeram mudanças radicais. O número de empresas que estão representadas no setor 3 é... Vamos lá, pessoal. Vou voltar aqui na tabela. Vou matar a questãozinha aqui na tabela. Ele falou o seguinte, que 6 empresas fizeram mudanças radicais. Mudanças radicais, coloca aí no bate-papo para mim. Está em qual setor? No 1, no 2, no 3 ou no 4? Vou até voltar aqui na telinha. Mudanças. Mudanças radicais. Está em qual setor? No 1, no 2, no 3 ou no 4? Vamos lá. Vou quebrar a questãozinha aí. Coloca aí no bate-papo. Vai dar aquele delay. Mas, com certeza, vou estar aqui conferindo. Vamos lá, pessoal. Ó, mudanças radicais. Está aqui, ó. É o setor 1. E isso representa 4% das empresas. Então, qual é o cálculo que eu vou fazer aqui? Eu vou montar uma regrinha de 3. Não é isso? 4% das empresas equivale a 6. É essa informação que ele está dando para a gente. E o setor 3? A pergunta dele é o setor 3. Quantas empresas estão no setor 3? Percentualmente falando, seria 62%. Então, pessoal, através de uma regrinha de 3 simples, eu mato a questão. Olha aqui, ó. 4% equivale a 6. E 62% equivale a 6. Pode ter certeza. Toda a questãozinha de tabelas e gráficos recai numa regrinha de 3. Aí, pessoal, se embora, cruzou, multiplicou. Se o percentual é maior, com certeza tem mais empresa. Aí, vamos lá. Vai ficar 4x igual a 6 vezes 62. Tudo lindo. 6 vezes 62. Dividido por quanto? Por 4. Aí, pessoal, é só alegria. Olha a malandragem. Ó, cabeça de gelo. Eu vou pegar o 4 e vou abrir. 4, né? A mesma coisa que 2 vezes 2. Sim ou não? Então, o aluno, com a prática dos exercícios, ele passa a ter essa malandragem, essa visão. Olha como a continha ficou mais agradável. Vou simplificar aqui, ó. Pou, pou! 6 por 2 vai dar 3. E 62 por 2 vai dar 31. Então, pessoal, qual é a conclusão que a gente chega? Que x vai ser igual a 93. E3. Não é isso? Olhando lá as opções, para a gente marcar a resposta correta, está aqui, ó. Na letra E. De eu vou passar. Letra E. Vamos lá, agora eu volto. Letra E de eu vou passar no MP São Paulo. Pessoal, gostaram dessa questãozinha? Então, geralmente é isso. Questãozinha de tabelas e gráficos com porcentagem, geralmente recai numa regrinha de 3. É só você cruzar e cair, né? E correr o abraço. É como se fosse um papazinho bem gostoso. É questãozinha que você não vai errar. Você não vai errar essa questão. Porque vai cair na sua prova. Vou até anotar aqui, ó. Vou anotar aqui, ó. Eu vou anotar, ó. 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 Vai cair na prova. Cara, é certo. É certo cair uma questãozinha de tabelas e gráficos. Beleza? Então, pessoal, é isso aí, né? Quebramos mais uma questãozinha. Deixa eu voltar aqui com a tela cheia. Gostaria, primeiramente, de agradecer a todos aí presentes que assistiram a mais uma dica MPP. Com certeza, essas dicas estão ajudando vocês. Assim espero, né? Assim espero que esteja realmente ajudando. Impactando de uma forma muito positiva, né? Aumentando aí o seu rendimento em relação a essas questões. E, cara, pra completar, né? Porque sempre tem uma matéria que a gente não entende. Vamos ser sinceros. Eu posso fazer aqui mil questões, mas você não vai entender. Você só consegue aprender tendo o quê? Uma teoria adequada. Você tendo uma base teórica. Tem questões, pessoal, que você tem que dar alguns passos atrás pra dar vários pra frente. Infelizmente é isso. Você tem que ter um embasamento teórico. E você vai conseguir isso através do nosso módulo, do nosso curso do MP São Paulo, pessoal. Estamos com uma super, mega, ultra promoção. Porque estamos ainda com o valor da pré-venda. E você não pode perder essa, vamos dizer assim, essa colher de chá que nós estamos aí dando pra vocês. Estamos continuando a pedido, né? A pedidos, né? Estamos aí estendendo aí a pré-venda. O seu investimento tá mega acessível. E aproveitem aí essa oportunidade pra mudar a história da sua vida. Por quê, pessoal? É muito difícil hoje em dia abrir um concurso pra nível fundamental com esse salário. Pelo menos eu, pô, cara, há muito tempo que eu não vejo isso. Eu nem lembro do último concurso que era pra nível médio e tinha esse salário. E não tem como, pessoal. Outra dica que eu dou pra vocês. Porque lá no nosso curso, nós colocamos um curso de nivelamento de matemática básica. Não tem como você aprender matemática para concursos sem saber matemática básica. Não vai rolar. Então, o nosso curso, pessoal, tá bem estruturado. Tá com foco na banca. Como eu falei, tem um curso de nivelamento. O link tá aqui. Marcão, eu quero estudar com vocês. O link tá aqui na descrição do vídeo. É só você clicar aqui, aqui embaixo. Aqui, ó. Tá o link do curso. E com certeza lá você vai ver todas as informações. Esse curso tá com três bônus. Marcão, quais os bônus? Cara, entra lá pra você ver. Porque se você tá aqui, se você chegou até o final desse vídeo, é porque você tá interessado e quer passar nesse concurso. Então, pessoal, lá na frente, quando você pegar o seu primeiro salário, né, de auxiliar lá, de promotoria, você pegar aquele dinheiro na sua mão, você vai chegar à seguinte conclusão, que valeu a pena. Cada centavo, cada centavos aí que você investiu na sua vida, na sua carreira. Por quê, pessoal? Você tem que começar a olhar isso aí com outros olhos. Você tem que começar a pensar de uma forma diferente. Não é um gasto, é um investimento que você tá fazendo pra melhorar a sua vida e a da sua família. E tudo muda, pessoal. É uma sensação maravilhosa. As pessoas passam a te olhar de uma outra forma. Você vai fazer novos ciclos de amizades. Cara, é em novembro. A prova já é em novembro, pessoal. Você fazendo um planejamento, estudando aqui com a gente, Eu tenho certeza que a matemática, ela vai ser agora o motivo da sua aprovação. E clicando aqui, você também vai lá. Tem vários casos de sucesso de alguns alunos que já foram aprovados, que estudaram com a gente. Então, pessoal, não perca essa oportunidade. Vai virar lote. Vai sair da pré-venda e vai entrar no sistema de lote e vai aumentar o preço. Por isso que eu tô alertando vocês aqui, através dessas dicas. Beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. Cara, coloque aí sugestões de quais assuntos você queria. Pra dica, pra gente colocar na dica. E vamos juntos nessa corrente do bem. Matemática é o quê? Pra passar. Valeu, pessoal. Um abraço.